Oração de São Jorge Guerreiro para a abertura de caminhos para dinheiro Ó glorioso São Jorge, Santo bem amado de Deus, dai-me hoje a segurança de vosso poder, na certeza que estás olhando por mim neste momento, peço sua ajuda e proteção nessa hora tão difícil de minha vida São Jorge Guerreiro, abra meus caminhos para o dinheiro, estou precisando de tua assistência e de tua misericórdia Por isso, eu te peço, tira de mim o medo, tira de mim a dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu poder aqui na terra São Jorge Guerreiro, que eu entre numa maré de prosperidade financeira, fartura e abundância na minha vida, com muito dinheiro Sei, que aquele que pede com o coração aberto, não pede em vão, é por isso meu querido São Jorge, que peço humildemente e de coração aberto, para quem quer ceda de forma milagrosa, por todas as pessoas que pedem, sua ajuda com verdadeira fé e devoção A abertura de caminhos financeiros Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, meus caminhos financeiros serão abertos Pela intercessão de São Jorge Guerreiro, meus caminhos financeiros serão abertos Oh, meu São Jorge Guerreiro, permita que eu possa receber toda a tua luz e força em minha vida Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé nesta minha caminhada terrena Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso em minha vida Rogo a Deus e a São Jorge para que desatem os nós, empecilhos e amarras que estejam bloqueando meu acesso a uma vida próspera, feliz e confortável São Jorge, santo e invencível na fé em Deus Pelo seu poder e força, eu peço neste momento que abra todos os caminhos fechados para mim Que deste momento para frente, eu posso através de sua intercessão Prosperar financeiramente, ter dinheiro em penca, na abundância e fartura divina Em todas as outras áreas de minha vida De agora em diante, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me vejam E nem pensamentos, eles possam me fazer mal Armas de fogo, meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Ó glorioso São Jorge Que deste momento em diante, eu possa ter as melhores oportunidades Para crescer de forma digna e justa Que me mostre o caminho do sucesso Da fortuna e da riqueza E que todos os obstáculos, dificuldades e impedimentos Sejam cortados do meu caminho financeiro Para que meu trabalho traga sustento ao meu lar E a todas as pessoas que dependem de mim Que seu manto sagrado me cubra Que a sua lança seja a direção do meu caminho Ó glorioso mártir São Jorge Abra meus caminhos financeiros Abra meus caminhos para o dinheiro E me ajude a alcançar a graça que tanto preciso Dai-me coragem e esperança Fortalecei minha fé em vós Que é um santo guerreiro Estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas Para que eu possa lutar com todas as minhas forças E conseguir ter a vitória financeira que tanto necessito Meu santo poderoso Feche todos os caminhos do mal E abra os caminhos do bem e da esperança E com o vosso santo e divino poder Abre todas as portas que se fecharam diante de mim Sinto-me confiante Pois sei que São Jorge está batalhando junto comigo Para que eu tenha bênção financeira E minha vida começará a melhorar Neste momento meus caminhos financeiros estão abertos E o dinheiro virá até mim São Jorge derrame sua piedosa sabedoria E que possamos ser bons servidores e administradores Das bênçãos financeiras de Deus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pela sua intercessão Meu glorioso São Jorge Te agradeço pelas bênçãos Que acabamos de receber E as bênçãos que hão de vir Em nome de Deus De Jesus Cristo E da falange do Divino Espírito Santo Amém 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 Amém.